Quem é que entende o coração Quando dá o sentido certo e ele vem na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vibe que eu tô que nem um bobo Quando você vai, fico pensando se outro ser humano Te usa igual você faz comigo E te pega de jeito sem dar tchau direito Se veste, sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me ensina, me engana Mas me segura com a sua que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua que me dá em cima da cama Usa, xinga, me engana Mas me segura com a sua que me dá em cima da cama Sussurrando em meu ouvido Quando eu quiser de novo eu te ligo Quem é que entende o coração Quando dá o sentido certo e ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Nesse vibe que eu tô que nem um bobo Quando você vai, fico pensando se outro ser humano Te usa igual você faz comigo E te pega de jeito sem dar tchau direito Se veste, sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me ensina, me engana Mas me segura com a sua que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a sua que me dá em cima da cama Sussurrando em meu ouvido Quando eu quiser de novo eu te ligo Ai, bebê, olha Quando eu quiser de novo eu te ligo, tá? Oh, meu friseiro, ó Sucesso Tchau, tchau 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 Tchau